O litro da gasolina já passa dos R$ 5,00 em muitos postos da região. Só em 2021 já foram quatro reajustes e a alta no valor dos combustíveis deve aumentar o preço de muitos produtos. Sem dúvida nenhuma, 2021 se inicia com mais do que as mesmas dificuldades de 2020, seja no campo econômico, seja no campo de saúde. No campo econômico, as notícias mais recentes que nos preocupam são realmente as notícias relacionadas à inflação. Não apenas o boletim Focus anuncia uma inflação esperada para 2021 maior do que o previsto, como o que está nos afligindo ultimamente são os preços dos combustíveis, que já cresceram mais de 30% nas refinarias em 2021. Ultimamente a Petrobras inclusive anunciou, e isso causou um rebuliço nos mercados, principalmente a partir dessa semana, com alteração de lideranças dentro da Petrobras, as promessas do governo de redução daqui para frente dos preços dos combustíveis. A Petrobras anunciou um aumento de R$0,23 na gasolina e R$0,34 no óleo diesel, 10% e 15% de avanço respectivamente. Nós sabemos que o preço dos combustíveis encadeia esse aumento praticamente por todos os setores de comércio e serviços do nosso país. altera o abastecimento na bomba para o consumidor final, altera frete, transporte público, preço de alimentos e energia. E a gente sabe nós, empresários, e temos de aguardar avanços dos preços relacionados ao nosso fornecedor, avanço nos preços de transporte, seja para aqueles que têm o transporte próprio, seja para aqueles que terceirizam o transporte das atividades e das vendas nos setores de comércio e serviços dentro de seus estabelecimentos. E sem dúvida nenhuma, teremos de refazer cálculos do quanto podemos integralizar esse aumento de custo na nossa margem e o quanto vai ser passado para o consumidor final. O que sabemos é que o desafio será perene, dado que o preço dos combustíveis em 2021 deve se manter alto, pelo menos no decorrer dos próximos meses. A tendência não é de queda, não. E isso nos faz termos a necessidade de replanejarmos os nossos cálculos relacionados aos custos operacionais e de funcionamento dos estabelecimentos, sabendo que nós teremos de amargar mais um desafio, que é o aumento de preços de transportes e aumento de preços dos nossos fornecedores.